Assim que os familiares souberam da prisão de Carlos Henrique da Silva, eles foram até a delegacia levar roupas e essa bíblia. O homem foi preso depois de ser flagrado, transportando 360 quilos de maconha. A droga estava embalada e escondida em caixas de papelão atrás desse carro. Uma testemunha viu homens carregando o veículo com drogas no bairro Jardim Europa, em Indaiatuba, e avisou a polícia. A informação que tinha chegado é que estava sendo carregado no veículo branco, provavelmente um assaveiro. Ali foi aguardado e se depararam ali com o assaveiro transitando, estava trafegando já. Dentro dela um homem foi abordado e ali dentro do assaveiro, no interior dela e na capota, carregado de maconha. O homem, de 42 anos, que está desempregado, confessou que ia receber uma quantia de mil reais para transportar os tabletes de maconha. Fui pago só para deixar no quarto ecológico. Precisa me tirar, depois fui pago para deixar lá. Um esquema de mil reais, eu não sabia que era droga. O suspeito não quis dar nenhum detalhe sobre o carregamento da maconha. Ele não disse de onde veio e para onde iria a droga. Mas os policiais acreditam que os entorpecentes seriam distribuídos aqui mesmo, em Indaiatuba. A nossa intenção agora é identificar ponto de origem. Geralmente, grandes quantidades são transportadas para outro local, onde são fracionadas e distribuídas para outros traficantes menores, para ir fazer depois a preparação para a venda. Para a polícia, se trata de uma quadrilha, mas até agora, ninguém do bando foi identificado. A gente agora vai contar com a colaboração da Guarda Municipal, que sempre colabora com a gente, fornecendo imagens do sistema de monitoramento, para a gente ver todas as passagens desse veículo na cidade anterior. Algum veículo aí que possa estar supostamente envolvido. Em menos de um ano, essa foi a sétima grande apreensão de droga na cidade de Indaiatuba. A gente vai continuar firme nesse tipo de investigação, para sempre conseguir fazer esse tipo de apreensão, que é muito substancial para a população, para a polícia civil e para toda a sociedade.